Onde comprar magias de druid free account aqui em Carlin? Bom, saindo aqui do templo, nós vamos aqui para a esquerda como se estivesse indo para o DP E aí, aqui você vai ir para baixo, para o sul Passando aqui pelos comércios de Carlin E aí, vamos virar aqui para a esquerda nessa parte Vamos aqui para a esquerda Essas magias aqui, você pode comprar as de free account nesse local Para quem gosta de começar em Carlin, upar aqui, seja em folda ou alguma ante aqui na redondeza Segue essa rua de pedra aqui, você já vê um druid aqui em cima da estátua, né? E aí você vai falar rai aqui para essa padreia E aí, você vai falar spells E ela vai oferecer aqui que tipo de spell que você quer comprar Então é isso, essa aí foi a dica de hoje Valeu, falou e até mais